A Bienal do Livro é um evento que junta a gente do país inteiro. A Bienal costuma ser aquele lugar, aquele evento de encontros, sabe? Onde pessoas de lugares diferentes viajam para o mesmo lugar para poder, enfim, se cercar de pessoas que gostam da mesma coisa que ela, sei lá, ver seus autores favoritos, conhecer as pessoas que elas acompanham há muitos anos na internet. A Bienal é esse lugar de encontro mesmo. Mas também não é lugar só de encontro. É também lugar de compras impulsivas. Por que você está falando isso? Porque hoje você vai assistir uma resenha, um vídeo, de um cara comentando um vídeo sobre gatos que voam. Gatos que voam. Esse é o tema do vídeo de hoje. Ah, mas que... Gatinhos alados. Mas é que na biologia... Gatinhos alados. Não parece que... Gatinhos alados. Fala, galera, beleza? Aqui quem está falando é o Alec. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Um Bookaholic. Se você acompanha assiduamente aqui o canal, você deve ter visto esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Se você não viu, vai lá ver. Mas você deve ter visto aqui. Eu trouxe um mundarel de livros da Bienal do Livro de São Paulo, desse ano, agora de 2024. E uma das coisas que eu trouxe foi esse boxezinho aqui. Esse box eu peguei, eu peguei ele, na verdade, numa promoção, ele lançamento, estava saindo agora pela Bienal, e custou R$108,00, o box inteiro. Eu achei um preço legal. São quatro livros que enfatizam em capa dura. Tendo visto o histórico de preço dele na Amazon, foi um preço muito bom a se pagar. Se você chegar a achar cada um desses aqui por, tipo, R$50,00. Mas eu precisava ler, e eu precisava vir comentar isso aqui com vocês. Porque é simplesmente uma das coisas mais fofas que você vai ler em toda a sua vida. Isso eu te dou certeza. Mas antes da gente começar esse vídeo, moleque, por favor, não deixe de olhar o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o link para a minha campanha no Catarse. A partir de R$10,00 por mês, você ajuda esse produtor de conteúdo a viver com conforto e com dignidade, além de ter vários benefícios exclusivos. Grupo comigo no WhatsApp, leitura coletiva todos os meses, vídeos exclusivos, coisas maneiras. Primeiro link aqui embaixo na descrição, catarse.me.com.br A série dos gatinhos alados foi escrita pela Yusula Keilegan, uma velha conhecida nossa, já tem vídeo para alguns livros dela aqui no canal. Se você não está reconhecendo, ela é a autora que escreveu o Ciclo Terramar, aquele Feiticeiros Terramar, Tumba Jatuan e por aí vai. Ela escreveu também A Mão Esquerda da Escuridão. Ela escreveu também Os Despossuídos. Ela tem realmente, assim, uma obra de respeito. Ela ficou muito conhecida no mundo afora por ser uma das primeiras pessoas mais faladas, digamos assim, a inserir discussões de gênero na ficção científica. Por mais que eu saiba e tenha plena consciência de que isso aqui são livrinhos infantis, eu fui com muita expectativa para ler porque eu já tive experiências muito boas com a Úrsula. Eu gosto muito do jeito como ela cria personagens, eu gosto muito da forma como ela desenvolve o mundo. E eu fiquei muito curioso para saber como essa autora que eu enxergo como uma pessoa super madura com livros que, apesar de fantásticos, têm assuntos muito sérios, muito pesados envolvidos ali, fiquei curioso para ver ela desenvolvendo esse lado infantil dela. e eu não poderia ter ficado mais feliz, porque isso aqui é maravilhoso. É sério. A série dos Gatos Alados tem livrinhos muito curtinhos, como você pode ver, eu acho que o Maió tem 56 páginas e foram escritos e publicados de 88 a 99. 99, inclusive, conhecido como o melhor ano do mundo, porque foi o ano em que vocês, terráqueos, foram agraciados com a minha existência, com a minha beleza, com o meu carisma, com a minha atenção, com a minha boa dicção, com toda a minha habilidade de tornar feliz, minha habilidade de entreter, porque eu sou isso, né? Eu sou esse multiartista que tá aqui, mas também tá lá, que faz, mas que também acontece, que dá, mas que também recebe. Eu sou essa pessoa que... Vamos lá. A premissa da série dos Gatinhos Alados é muito simples. Aqui a gente vai basicamente conhecer a história de quatro gatinhos que nasceram com asas. Por que eles nasceram com asas? Porque eles voam. Por que eles voam? Porque eles têm asas. Não é uma série de muitas explicações, tá ligado? Isso aqui é infantil, infantil mesmo. Você vai ler pra sua criança de três, quatro, cinco anos antes de dormir na cama, tá ligado? Você vai passar uma semana lendo isso aqui pra sua criança. Não é uma história que vai trazer porquês, não é uma história que vai trazer explicações, porque não precisa. Você só precisa saber que ali são quatro gatinhos diferentes. Quatro gatinhos com asas que nasceram de uma mãe sem asa. A história do primeiro livro começa mesmo quando, de frente pro perigo que é a sociedade, a cidade dos humanos, que é caminhão, é carro, é gente que rouba gato, é a mídia. De frente a tudo isso, a mãe deles, que ama muito eles, fala assim, gente, aqui não é lugar pra vocês, aqui não é seguro, vocês não vão crescer livres à vontade por aqui. Então, vão embora. E real, ela dá os gatos embora. Ela fala assim, voa, preguito! Vamos pra longe! E eles vão, vão sair voando por aí, sem rumo, sem destino, até que eles chegam numa casinha, numa fazendinha, digamos assim, e vão ser adotados pelos dois humanos dali, todos os quatro. Mais pra frente também, a gente vai conhecer uma outra gatinha alada, que é a única gatinha alada que existe, que é a Jane. E é basicamente isso, assim, essa é a premissa. Cada livro vai ter meio que uma historinha. No primeiro, a gente acompanha eles indo embora. São quatro gatinhos, né, com asa. No segundo, dois deles voltam porque sentiram saudade da mãe e encontram essa terceira gatinha alada. terceira não, quinta. No terceiro, que é o meu favorito, e nem é só por causa do nome do Incrível Alexander e os gatos alados, aqui a gente vai conhecer, então, esse outro gato que não tem asa, mas que é o Incrível Alexander. Você tem que ler pra descobrir porque que ele é incrível. Ele tem um senso de curiosidade muito legal. Eu acho que todos esses livros, eles têm uma moralzinha no final, tá ligado? Como eu falei, um livro infantil, então ele vai ter sempre tentando ensinar alguma coisa. e eu acho que a lição desse aqui é muito boa, é sobre amizade, sobre explorar o mundo, sobre você acreditar em si mesmo, mas ainda assim, ter pé no chão. Porque não é porque você é um gato e tem asa que você chega no espaço, porque ainda tem uma coisa chamada atmosfera, ainda tem uma coisa chamada capitalismo, né? Tem uma coisa chamada racismo se você for preto, machismo se você for mulher, homofobia se você for gay, é complicado. Esse livro é sobre isso, sabe? Esse livro é sobre acredite em você, mas tenha noção do lugar onde você está inserido. Perfeito, maravilhoso, incrível, Alexander e os outros gatos alados, é maravilhoso. Esse é o meu favorito de todos. Esse eu dei 5 estrelas e favoritei. Sim. E o último é o Jane sozinha na cidade, esse aqui é uma história um pouco mais madura dos 4 livros e foi o que eu menos gostei, apesar de entender o motivo e de achar bem legal também esse outro cenário que se estabelece aqui, porque afinal de contas a Jane, que é a gata preta, tá cansada de viver dentro da fazenda, tá cansada do conforto e voa. Vai pra cidade, literalmente e vai ter que lidar com todas as atrocidades depois disso. Ah, Alec, vale a pena? Sim, vale muito a pena. Se você tem criança, se você não tem criança, é uma história muito divertida, gente. Isso aqui é muito fofo e eu não fui uma criança leitora, mas particularmente eu gostaria muito de ter isso aqui na minha infância. Eu gostaria muito de ser um adulto que tem carinho por esses livros, tá ligado? Porque é realmente muito, muito, muito fofo. Inclusive, uma curiosidade, vocês estão ligados à Robin Hobb? Então, eu fui marcar o livro como lido no Goodreads, fui fazer minha mini resenhazinha que eu sempre faço, inclusive se você não me segue no Goodreads, dá uma olhada aqui embaixo. E moleque, ela fez uma resenha enorme dizendo que leu esses livros pros netinhos dela. Pelo amor de Deus, que coisa mais fofa, sabe? Eu queria muito ter essa memória. Então, eu acho que é esse tipo de livro, sabe? É pra você criar memória com a sua criança ou se você não tem criança também, mas é um adulto que gosta de livros infantis assim como eu. Acho que super vale a pena pegar numa promoçãozinha porque é realmente, gente, muito divertida, uma história muito bonita e ver a forma como a Úrsula vai criar a mente desses gatinhos é sensacional, de verdade. Por exemplo, a primeira vez que eles veem um lago, a primeira vez que eles veem um peixe, é tudo muito fofo, de verdade. Acho que vale super a pena. Se você não leu, dá uma chance pros gatinhos alados da Úrsula Key Legan. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, clica em gostei e se inscreve aqui embaixo. Isso é muito importante e ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento do meu canal. Faz com que o YouTube entregue esse vídeo aí pra mais gente. Não deixa também de, por favor, conferir minha página no Catarse, no primeiro link aqui embaixo na descrição, catarse.me barra um bucarolic. Esse é o jeito mais legal, mais barato, mais fácil, mais lucrativo pra você também, de apoiar a minha produção de conteúdo. O melhor jeito é de você me permitir viver com conforto e com dignidade. catarse.me barra um bucarolic. No mais era isso, pessoal. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau. Pop, eu percebi que eu não fiz a abertura do Fala Galera. Então, depois daquela minha introdução da Bienal, vê se você acha um furaco pra botar a introdução que eu vou gravar agora. Se você não achar, bota super no começo. Se você achar, mas ficar ruim, aí você arranca fora mesmo. Porque eu tenho esse problema, né? Que eu vou falando, 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 e esqueço de botar a introdução. Mas até aí, né? Esperar bom senso de mim também é complicado. Porque eu sou uma pessoa complicada, né, Pop? E aí E aí